Olá, estamos de volta. O repórter NBR traz agora as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da entrega de 6.597 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Essa entrega foi realizada simultaneamente em Camaçari, na Bahia, Itapipoca, no Ceará, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Santarém, no Pará e Uberaba, em Minas Gerais. E pela manhã, a presidenta participou da cerimônia que marcou o início da operação comercial da usina de Belo Monte. Em seu discurso, ela destacou a importância da usina para o planejamento de energia para a população e também para a economia brasileira. Ela lembrou que Belo Monte atende a compromissos ambientais do país. A COP21 mostrou a importância de projetos como esse realizado aqui. Nós sabemos que essa usina foi objeto de controvérsias. Ela foi objeto de controvérsias muito mais pelo desconhecimento do que pelo fato dela ser uma usina com problemas. As pessoas desconheciam o que era Belo Monte. E vejam vocês o que aconteceu. Com Belo Monte, nós evitamos de poluir não só aqui a região, não só o Pará, não só a região norte. Nós evitamos de poluir todo o Brasil. E atenção, usar o celular enquanto dirige vai pesar mais, vai ficar mais caro para os motoristas infratores. Uma lei publicada hoje altere de média para gravíssima a multa para condutores que falam ao telefone enquanto dirigem. A lei também incluiu o termo manusear o telefone para punir quem manda mensagem enquanto dirige. Os valores das multas também aumentaram entre 50% e 60%. A multa gravíssima, por exemplo, passa de R$ 191 para R$ 293. Já a multa leve, que hoje é de R$ 53, vai passar para R$ 88. Os valores entram em vigor em seis meses e a partir daí vão ser reajustados todos os anos com base na inflação do período. A Comissão Especial do Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu hoje o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso disse que o processo de impedimento está previsto na Constituição. Mas ele considera golpe a forma como esse processo está sendo conduzido. Ninguém aqui desqualifica isso do impeachment. Muito pelo contrário. O impeachment é fundamental no presidencialismo. Não existe mais a ideia da irresponsabilidade do que governa. Não existe mais, como diziam os franceses, o rei não erra. Não existe. O Estado sou eu, como o Luiz Catorre, não existe. O impeachment é fundamental. Mas o impeachment, para que não seja golpe, tem que ocorrer dentro de um devido processo legal, em que se respeite as garantias do processo penal, em que digam quais são os fatos, em que exista uma apuração isenta e imparcial e ocorra um crime de responsabilidade. O impeachment é muito bem-vindo no presidencialismo, mas a Constituição também é bem-vinda. Ambos têm que ser respeitados. Ambos têm que estar colocados. O impeachment não se separa dos pressupostos institucionais. O impeachment, realizado com ofensa aos pressupostos constitucionais, me desculpem, é golpe. Me desculpem. A presidenta Dilma Rousseff deu uma entrevista à TV britânica BBC. Ela falou sobre esse momento político do país e afirmou que o vice-presidente Michel Temer, segundo ela, não tem voto nem popularidade e que esse processo de impedimento que está acontecendo quer levar pessoas sem legitimidade ao poder. A presidenta disse mais uma vez que vai resistir, que não vai renunciar e que não teme nenhuma investigação. Na entrevista repercutida também no site da emissora, Dilma Rousseff disse que é vítima de um golpe parlamentar e afirmou que vai lutar até o fim pelo mandato. Abre aspas, se eu renuncio, a prova viva de que há um golpe, de que foi cometido uma injustiça, de que tem uma pessoa que está sendo vítima porque é inocente, desaparece. Não contem com isso, porque eu não vou renunciar. Fecha aspas. A presidenta prometeu que irá comprovar no Senado que não existe mérito no pedido de afastamento. Ela também reafirmou ser favorável a todas as investigações relacionadas à Operação Lava Jato, pois não há o que temer. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acaba de homologar judicialmente um acordo entre a Advocacia Geral da União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e a empresa Samarco para a recuperação e compensação de danos causados a pessoas e ao meio ambiente por conta do rompimento da barragem do Fundão no fim do ano passado. O desastre provocou mortes, destruição e contaminação do Rio Doce e da Costa do Espírito Santo no fim de 2015. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também no site da NBR. Você acompanha na nossa programação a fala do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, na comissão do Senado, que julga o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . . . .